BBB22. Tiago Abravanel desiste do reality e aperta o botão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Eita! Parece que Tiago Abravanel não aguentou atenção pra paredão. Na tarde deste domingo, 27 de fevereiro, o brother se mostrou pensativo e apertou o botão da desistência. Localizado na sala da casa mais vigiada do Brasil. Chocados, os brothers logo se reuniram no local quando a sirene tocou. Ele entrou no meu quarto agora, mas eu não percebi, disse Laís. Eu achei que a sirene era do monstro, falou Vinícius. Meu Deus, ele não avisou ninguém, disse Natália. Eu devia ter feito mais, comentou Lina, arrependida. Ele teve que ter muita coragem mesmo. Fiquei pensando nas vezes em que eu cogitei isso, declarou Natália. Ele já estava falando de saudade da família, comentou Eli. Sim, ele já não estava bem. Mas acho que a prova abalou ainda mais, continuou a sister. Será que foi o suficiente? Reflete Tiago com medo de ir para paredão. Antes de desistir, Tiago Abravanel já não estava se mostrando muito confiante com o seu jogo dentro do BBB22. Após ter ficado fora da prova do líder na última quinta-feira, 24 de fevereiro, por ser o único sem dupla, além de Larissa, que quebrou o dedo do pé. O brother passou a refletir sobre suas escolhas e prioridades dentro do programa. Além disso, vale lembrar que o neto de Silvio Santos foi alvo de algumas críticas por parte dos brothers. Com medo de ir para o paredão e ser eliminado, o ator desabafou com Laís e Vinícius antes da prova do Anjo neste sábado, 26 de fevereiro. Acho que eu só não saio se o público estiver comigo. Mas eu fico pensando, será que consegui contar minha história direito? Será que foi suficiente? Será que tem mais coisa para contar? Disse Tiago. Mas mesmo se você sair, não significa que você não contou sua história, observou Vinícius. Sim, eu sei, mas parece que... Começou Tiago. Parece que não foi o suficiente para ficar, completou Vini. Estou sozinho, lamenta Tiago. Na madrugada deste sábado, 26 de fevereiro, Tiago Abravanel desabafou com Linda Quebrada e Gessilane a respeito de seu medo de ir para o paredão. Ele não escondeu o medo da Berlinda, que se formará no domingo, 27. De acordo com o ator, o fato de estar sozinho no jogo é um problema. Para ele, os grupos da casa estão muito bem desenhados. Ele, contudo, não tem para onde correr, porque as relações já estão bem construídas e ele passeia entre as panelinhas do reality. Vocês três são vocês três, Pará, Pedro, e DG são eles. Eu estou sozinho. É mais fácil votar em alguém que está sozinho no jogo do que votar dentro de um grupo, entendeu? Em seguida, ele apostou na fidelidade de Arthur mais uma vez. Mesmo que o ex-rebelde tenha deixado o amigo fora da prova do líder na noite passada, o neto de Silvio Santos ainda acredita na fidelidade do ídolo Tim. Se o Arthur não pegar o anjo, eu estou no paredão com certeza, desabafou. Lin discordou de Tiago. Para ela, outros nomes correm mais risco para Berlinda. A lista inclui até sua melhor amiga no reality, Gessilane. Larissa também é um nome forte para o paredão, de acordo com a cantora. E ela está certa. Gessi é uma das primeiras opções do líder Paulo André, enquanto Larissa está no alvo da casa.